Em 30 de junho de 1817, nascia na pequena cidade mercantil de Hallesworth, situada no nordeste de Suffolk, na Inglaterra, Joseph Dalton Hooker, filho de um famoso botânico sistemata William Jackson Hooker, sócio da Royal Society de Londres e responsável pelo alargamento do jardim, sua abertura ao público e a construção da famosa Palmy House, por décadas considerada a maior estufa do mundo. William era casado com Maria Dawson Turner, filha do banqueiro Dawson Turner, conhecido por ser um excelente botânico amador. Aos 15 anos, Joseph começou a frequentar as aulas na Universidade de Glasgow, inicialmente em clássicos em matemática e depois em medicina, terminando seus estudos em 1839, com a idade de 22 anos, onde foi escolhido, na capacidade de cirurgião ajudante, a bordo do HMS Erebus, para participar na expedição comandada por Sir James Clark Ross, Antártida, em busca da posição do Polo Sul Magnético, navegar ao longo de uma vasta extensão da costa da Antártida. A terra de Van Diemen foi citada duas vezes, durante agosto e outubro de 1840 e março a maio de 1841. A expedição retornou à Inglaterra em 1843. Os resultados das explorações botânicas de Hooker dessas terras foram publicados sobre o título original, A Botânica da Viagem à Antártida, em três grandes e importantes volumes, sendo eles, Flórida da Antártida, Nova Zelândia e Flórida da Tasmânia, entre 1844 a 1860. Joseph possuía um vasto conhecimento em botânica, já que seu pai tinha realizado vários trabalhos em seu herbário, e foi graças a esses conhecimentos que, já no segundo ano de expedição, Hooker foi promovido a botânica oficial. Na sua viagem aos mares do sul, encontrou fósseis de plantas, tendo de imediato, com seu amigo Charles Darwin, percebido a importância do estudo dessas rochas para a determinação da evolução das espécies. Permaneceu entusiasta da paleobotânica durante toda a sua vida, sendo nomeado, em 1846, por uma influência paterna, botânico oficial do órgão de levantamento geológico da Grã-Bretanha. Em 1847, um ano após a sua nomeação, ele partiu para a Índia, e foi entre 1848 e 1849, a partir da sede localizada em Darjeeling, no nordeste do Himalaia, explorou Sikhen e o leste do Nepal, alcançando as passagens do Tibete. Após extensas coleções de plantas, em particular os rododendros, vale ressaltar que, entre elas, muitas outras espécies foram introduzidas pela primeira vez em cultivo na Inglaterra. Hawking, durante sua passagem pela Índia, realizou inúmeras pesquisas, antes de voltar para a Inglaterra, entre elas, uma pesquisa topográfica da área, tendo como base para mapas oficiais posteriores, retornando assim para a Inglaterra em 1851. Em 1854, já em território inglês, ele publicou pela primeira vez um livro com suas observações, denominado Himalaya Journals, considerado um ótimo livro de viagem que atrai cientistas de vários campos, com dedicatória a Charles Darwin. Prosseguindo com as publicações, agora juntamente com Thomas Thompson, iniciou uma série de volumes que foram publicados em 1855. E nesse mesmo ano, foi nomeado o diretor adjunto dos Jardins Botânicos Reais de Kiel. Partindo para o ano de 1858, a teoria de que as espécies de plantas e animais eram mutáveis foi contestada por Charles Darwin e Alfred Russel Wallace. Seu papel histórico foi apresentado à Sociedade Lineana de Londres, em conjunto por Hawker e pelo geólogo Charles Liu. Em 24 de novembro de 1859, Hawker foi seguido pela publicação de Origem das Espécies de Darwin por meio da seleção natural. No ensaio introdutório, a flora da Tasmanha, ele apoia a teoria da evolução provocada pela variação e seleção natural. Este ensaio é a primeira declaração publicada em apoio à teoria de Darwin. Baseia-se nos estudos independentes de Hawker, sobre planta e, particularmente, sobre sua distribuição geográfica. Seguindo a cronologia, em 1863, os livros foram reimpressos e ainda continuam indispensáveis para o estudo das plantas nas terras do sul. Essas obras pertencem a uma época crítica da biologia, por isso ainda são de bastante importância. Já em 1865, Hawker sucedeu a seu pai no lugar de diretor, mantendo-se no lugar nos 20 anos seguintes. Sob a direção de pai e filho, os Jardins Botânicos Reais de Kiel é renomado mundialmente. Para além dos seus trabalhos sobre a flora do subcontinentiano, publicou uma obra de caráter didático intitulada Students' Flora of the British Islands e ainda a sua monumental Gênera Plantaro, de 1860 a 1883. Uma obra elaborada com a colaboração de George Bentham com base nas coleções existentes nos herbários dos Jardins Botânicos Reais de Kiel, entre outras obras. Quando o perfez, 90 anos em 1907, foi-lhe concebida a Ordem de Almérito, a mais alta condecoração britânica. Joseph Hawker faleceu em Londres a 10 de dezembro de 1911, tendo a sua viúva recusado a proposta de um sepultamento na abadia de Westminster, ao lado de Charles Darwin. os convocionou development This Issa Flight talentin�도 para trás de uma viúva recusado Obrigado.